A Assembleia Social promoveu a décima edição do seu Bazar Solidário. Tivemos primeiramente a etapa online, onde arrecadamos pouco mais de 7 mil reais. Nesse Bazar Presencial, fizemos um montante somado de quase 34 mil reais. Isso fruto da sua solidariedade, fruto de uma equipe engajada, fruto de todo mundo querendo fazer o bem. Além de promover o consumo consciente, além de exercemos a nossa solidariedade, damos as oportunidades de todo mundo angariar uma peça por 2 a 50 reais. A Associação Manuel Filomeno de Miranda atende, na região do Ribeirão do Lipa, mais de 200 crianças em contraturnos escolares, com atividades culturais, esportivas, educacionais e também os seus familiares, com um sopão solidário, com entrega de cestas básicas e diversas outras atividades. Entregamos o cheque no valor simbólico de quase 34 mil reais à instituição. É simbólico porque todo o dinheiro já estava na conta da instituição. E também é simbólico porque é a amostra maior dessa solidariedade, dessa motivação em fazer o bem. Tivemos a presença do nosso presidente, deputado Eduardo Botelho, e a cerimônia foi ali, no Salão Negro. Já estamos planejando o próximo e contamos com você. Doe peças, ajude a quem precisa, recicle a sua energia e faça parte desse projeto tão bonito. Tiraram tudo de você, sem você ver. Agora me diz como tu vai proceder. Eles não querem o teu melhor, querem o melhor padrão. Se não tá tudo igual, pra eles não tá bom. Ideologia, comprar dali é nada dessas tira. Tirar a vontade de seguir em frente à profecia. Confusa, meio perdida. Tá ligado? Na verdade, vida fácil é mesmo de um alienado. Mente aberta, ficha, ok, nós tenta. O respeito nem sempre vende. Quem aparenta te representa, nunca perdendo a tua essência. Só não vale viver por aparência. Nascida em Cuiabá, cria de Várzea Grande e adotada pelo bairro do Porto. Vamos deixar esse programa azul? Seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson, pelo... Explica uma coisa. Por que azul? Meu nome é Azuila, e aí ficou aquela coisa. Pode ser azul, pode ser azul, pode ser azul. E aí eu também adotei azul. Azuila, uma quebra de paradigmas, né? Total. Nós sabemos que você iniciou seu trabalho artístico com a dança. Mas nesse período da dança, até chegar a ser uma cantora rapper, como que foi esse processo? Na verdade, foi a minha busca de identificação com a arte. Eu comecei com a ginástica artística, fui pro balé. Mas quando eu vi a batalha da Len Castro, né? Ali começou. Comecei as batalhas, participar dos duelos de Islã. E aí foi onde eu fui me identificando, escutando Racionais MC, né? E a galera, e aí surgiu. Daqui um dia que volte as batalhas, né? Que volte as batalhas, com segurão. Vamos lá, então, pra uma primeira música sua? Vamos lá, se chama Pega Negra. Bora. Pega negra, cadê a negra? E pega negra, cadê a negra? Pega negra, cadê a negra? A negra corre do sistema que te açoita, negra. Corre do sistema que te açoita na seu preta. Pobre vício é um caminho que não tem mais volta. Parece que ser preto é um defeito, um brinquedo. Mano, na verdade eu nunca entendi esse conceito. Esse preconceito que apavora, tudo incomoda o meu cabelo, tom de pele. A minha história tentou manipular a minha educação. Falando que princesa Isabel acabou com a escravidão. Se liga, manas e irmãos, o papo aqui é reto. Sua ignorância leva o povo pro cemitério. Questiona a veste da maloqueirada, quebrada. Mais as vestes de bandido, terno e gravata. Divada, andara. Marielle, inspiração. Minha mãe é resistência, referência e oração. Nunca desistiu, não corre a mil. Azucado é seu pai, ele sumiu. Pega nega, 12 anos de escravidão almejando a liberdade. Mais 500 anos, escondendo a verdade. Pela cidade, já senti muita maldade. Isolados nas senzalas, quebras ou comunidades. Uma tonelada de história, sou preta na essência. Carrego o peso da memória e o meu corre tem gerência. Querem a minha decadência, isso é pura prepotência. Mexeu com o quilombo errado, aguenta as consequências. Azul, depois dessa primeira apresentação sua, muito boa. Eu tô curioso de saber, qual que é a mensagem que você busca passar através do seu trabalho? Fé, força e esperança. Um empoderamento mais profundo e honesto. Como que você enxerga essa cena dos artistas urbanos em Cuiabá? Essa arte urbana? Eu acho lindo, eu acho resistente. Eu acho que o artista urbano aqui em Cuiabá, ele não só resiste, ele reexiste como os quatro elementos do hip hop. Que é o grafite, o b-boy, o DJ e o MC. Aqui em Mato Grosso, principalmente, são mais resistentes ainda. Porque a gente é o estado do agronegócio e tem muita dificuldade quando se fala da arte e cultura. E também não tem como a gente falar de revolução humana sem falar de arte, cultura e educação. Tá certo. Azul, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos terminar esse programa ouvindo você mais uma vez. Só por Hoje, Moça A tua história é a minha força Não desista, moça Não é o fim Não vá pra forca Não desista, moça Só por Hoje, moça Só por Hoje, moça Vai embaçar os olhos de quem tentar me derrubar Nossa vitória incomoda muita gente Força, mança, foco, siga em frente Quebrando as correntes, só eu sei o que eu passei Essa história me pertence Seja sua referência, mina O teu passado é responsável pelas suas conquistas Não fico perdida no mundo, cheio de mentiras Me exclui porque eu não faço parte da família Margarina Que ironia, trabalho pra caramba pra colocar o pão na mesa todo dia, hein? Enquanto o mundo está em depressão, meu remédio tá já preto A minha própria poesia, um curativo pra tua ferida Buscando energia pra sobreviver Quer falar da minha caminhada, mas não sabe proceder Oh, vai entender? Fulano fala mal, fulano fala bem Eu não escrevo poesia, rap regga pra agradar ninguém Não sou paquita de ninguém Quem sou eu pra falar da caminhada de alguém? A verdade está com quem? Me respeita, eu te respeito, que tá tudo bem Falou que os pretos tem necessidade de atenção Vou te explicar por que, então É muita atenção na minha quebrada A polícia chega e mata a mãe, reza pra filha Chega bem em casa que pega a busão de madrugada Se tu não sabe, não abrir a boca pra nada Não, ei, talvez tu tenha a razão Eu quero mesmo chamar toda atenção A tua história é a minha força Não desista, moça Não é o fim, não vá pra forca Não desista, moça Só por hoje, moça Só por hoje, moça A minha história é a minha força Não desista, moça Não é o fim, não vá pra forca, não desista moça Só por hoje moça, só por hoje moça A tua história é a minha força, não desista moça Não é o fim, não vá pra forca, não desista moça Só por hoje moça, só por hoje moça A nossa entrevistada de agora, ela começou a pintar aos 9 anos de idade Hoje, aos 16 anos, é considerada uma artista plástica Eu recebo no nosso programa Arte e Cultura Mato Grosso Tayla Caroline, seja bem-vinda, Tayla Muito obrigada, oi Tayla, veja só, no nosso cenário nós temos imagens dos seus trabalhos E qual é o seu interesse em pintar o corpo, faces E essa estilização dessas imagens mais coloridas Eu gosto muito das cores e das expressões faciais Principalmente os olhos, porque eles refletem a sua alma Tipo, você pode estar fingindo aqui, mas o seu olho sempre vai dizer a verdade E as cores, Tayla? Antes eu pintava, tipo, muito preto e branco Mas aqui não era muito o meu estilo, sabe? Então eu gosto muito das cores, porque deixa um desenho mais vivo e mais feliz E os seus acabamentos trazem traços fortes e isso é muito legal Dentro de casa, como que surgiu o seu interesse pelas artes plásticas? Então, eu sempre gostei muito de desenhar e desde pequena Só que era só coisa de criança, sabe? Mas aí eu comecei a me interessar de verdade E os meus pais, a minha mãe, minha avó, meu padrasto também Sempre me incentivou muito a seguir isso E é muito bom o incentivo em casa Tayla, você já fez exposições dos seus trabalhos? Sim, eu expus aqui ano passado Junto com o projeto da escola E também já expus as minhas artes na escola Tá, então a sua primeira exposição foi aqui na Assembleia Legislativa? Sim E depois na escola Então, tem uma contribuição da escola nisso? Sim Alguém te incentivou? Minha professora de artes Qual que é o nome dela? Daniela Legal Ela me incentivou muito Ela me ajudou como mais técnica de pintura e tudo Ela me ajudou muito Ó, agora é o seguinte, Tayla Você tá com 16 anos apenas Você tá desenhando muito bem Seus acabamentos são bons Mas aonde você quer chegar com o seu talento? Com as suas exposições? Eu quero trabalhar com a minha arte Eu quero expor em museus Quero uma galeria própria minha, sabe? Eu quero trabalhar com isso Então, parabéns Nós agradecemos pela sua presença no nosso programa E queremos ver seus trabalhos em breve Muito obrigada Muito obrigado, Tayla Obrigada Tchau 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 Tchau